Equipes, 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 equipe, equipe Féricos, 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 féricos Treme Treme até pensamento Puchero, 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 puchero Hey, eu tive a última vez Seu palmos, treino ok Falei que na organização tinha um aturamento a mais E vem menina, vou te ligar que eu tô pra fazer Você quer, eu também quero Então deixa acontecer E vem menina, vou te ligar que eu tô pra fazer Você quer, eu também quero Então deixa acontecer Ela vai forar, depois vai sentar Muita é uma coragem Ela vai forar, depois vai sentar Muita é uma coragem Muita é uma coragem Ela quer brincar de pumba-pumba, só cavalgada bruta Ela quer brincar de pumba-pumba, só cavalgada bruta É o impacto dos meus batendo na tua Se você não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé, lançando seu couro como sempre Deixa rosa, o Kero vai passar O garoto das meninas, o Kero encontrou Equipe, 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 equipe Hoje vai rolar sacanagem, é claro que é no amor Kero, Kero, Kero Kero, 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 K Por que a vida da tua voz foi no baile do Mandela E ela joga devagar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota a mão em cima Bota, 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 bota Booteiro! Bota a mão no chão Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JM de Macaé Lançando soro como sempre Quem está no controle é o Jorginho Bota, manda pra ela, seu puro Abre a porta do camarim pedindo pra tirar foto Gostosa pra caralho do jeito que eu adoro Tu quer foto, tu quer vídeo, vai beber, pode falar Beleza do cacete, deixa que eu vou te chamar Abre a boca e pede leite, deixa que eu vou te chamar Então graça lá pra mamãe